E aí, parceiro? Começando mais um vídeo aqui no canal Banheiro de Trava! Desenvolvam a fazer a parte 2 porque eu fiquei mil... milionário, milionário no último... Deu bastante mil, né? Deu e só você ficou milionário, né? Exato, mano, e agora eu quero saber de vocês qual que vai ser o vídeo de hoje. Penalti valendo mil conto! Último que fica ganha milão, né papi? É isso, e eu preciso desses milireais aí. E também temos o Peter Tchek aí, né? Minitia Tchek! É o primeiro de capacete do Youtube. Banharista! Aê! Fazer na média! Canta muito! E, gente, vamos aí, mano. Todo mundo vai participar até o Taroba. Quer ganhar mil reais, Tarobinha? É que eu tô muito milionário já, tô muito estilôo... Cadê produção? Pá, dá um toco no meu óculos. Cadê meu amor? Ô, e o que você faria com mil reais? Você tava fazendo com... muito rápido, rápido! Ah, eu compraria um Prestige 4, hein? Pensa que ele falou, 25% eu vou investir na bolsa, 10% Imóveis 10% eu vou ajudar a minha família Eu vou comprar o pescoço, tarabinha Mara uma música de maladrão Sei que você vai querer ser uma de nós Túlio, o que você faria com mil reais? Bom cara, vou fazer a mesma pergunta Vou responder a mesma coisa que eu vou comprar o verificado Cê lembra? Tô brincando mano, eu ia viajar, pagar minhas contas Caraca, com mil reais Tá pra onde eu ia viajar? Eu ia viajar pra Goiânia Tranquilo, eu não disse onde, mas eu ia viajar Goiânia, só Goiânia é 300 contas Isso ai que você não conhece Lá, a gente que manda em Goiânia Ah gente, se quem não conhece, esse aqui é o GB Valeu, tudo bem? O que que você fazia com mil reais? Levava vocês pra almoçar numa churrascada Que voo! Eu vou deixar ele ganhar Caio, o que que você faz com mil reais? Mil reais de pizza hoje Tarabinha, o que que você faz com mil reais? Comei, comei Pra poder crescer E eu, o que que eu faria com mil reais? Eu gostaria de um Air Jordan 1 novo Obrigado, tamo junto Mas não é só mil reais E ah, vamo nessa O que você faria com mil reais? Ah, eu ia lá no site da Nike.com E ia comprar aquele kit de goleiro monstro hein Sem rolar, já se inscreve no canal 3 milhões, vou começar e fazer o gol Que eu vou ganhar mil reais Vai no olho, cachorro A doida, eu sou o Cote Eu viro o Girupé pros dois lados Quero bem, antes era o Patrick Agora tem capacete O Patrick de capacete A doida, eu sou o Cote Tem muita brincadeira não, hein? Não mesmo A doida A doida Boa multime, bem monstro Mas é a mesma coisa que eu fazia no outro vídeo Mas tá na marca aqui não essa bola Só pra avisar, hein? Tô na frente, hein? E aí é Nossa É Essa, mãe Igual a Neymar Vai lembrar do Super Clássico agora Duvido bater no canto de confiança que é lá, hein? Ele só tem o canto, hein? Se ele mudar, ele perde Vai só buscar lá então Não vou pressão no volante No meu volante já perdeu mil Nossa Se eu tiro um pouco da força Nossa Você ia passar tão tranquilo Será que o Tulio superou? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Nosso primeiro canhoto, hein? Nosso primeiro canhoto E vai de canhota Olha só a responsabilidade Nossa Uai É provada ainda? Não é provada Ou nada? Nossa Que tranquilo Se você ganhar os mil reais E paga a cirurgia Oi Pode pôr jacuzzi pra esquentar Falou E acertou Me zicou muito, mano O Victor me zicou muito Ele falou E acertou Não tem como ganhar dessa zica Meu Deus Tá eu, GB e Owen Vamos ver quem vai ganhar essa aqui agora, hein? Mil reais Mil reais Pera aí Foi eu? Mil reais O Owen não vai bater de esquerda Agora ele não vai bater de esquerda Vai pra você, hein? Vai pra você Marrento Fica olhando pra mim Perdeu O Owen Então quer dizer que se todo mundo perder Volta? Vai, vai, vai Você ouviu o que chamou de bater pênalti? É assim, Patrô Vai Vai, BG Temos o campeão já Eu ganhei? Ganhei então, mano Os caras são ruins Me desculpa Os caras perderam os meus segundos A segunda Mano, que desplicência Mas o que importa é que eu ganhei mil reais E agora eu vou fazer compras, tá? Agora tem que dar um ganho do dinheiro Valeu? É nóis Ah, então é isso, sim, foi o desafio mais vergonhoso da história E o Victor vai ficar rico, fazendo dois gols de pênaltis Eu errei no segundo Mas é sacada a empresa banheirista, lembrando que eu não tô tirando do meu Tô tirando da empresa, ia pagar qualquer um dos que ganharam O Victor ganhou de novo, mais um Bora lá, saca dinheiro, se liga, se liga Chegou a hora de pagar Ah, vamos sacar os mil reais e entregar pro Neymar Row Eita aqui os mil reais, Victor Ah, me desculpa rapaziada, se vocês acham que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da família 10 Eu ganhei, o vídeo foi rápido, foi rápido Mais que você deixar o like, terá mais vídeos aí no canal Agora eu vou recolher, porque eu sou o otário Propósito, que boné top, gente Então vai, desce, desce, desce no tamanho do tarabinha Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia Sem essa de não ter muito instinho Veja a putulinha ou que sonhar em ser bonito Então vai, desce, desce, desce no tamanho do tarabinha Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia